Bom desprezo aqui com vocês, gente. Vamos celebrar que Jesus ainda está vivo, está vivo, morreu por nós e vai vir nos buscar já já. Amém? Meu desejo é que em toda a terra saibam quem tu és. Meu desejo é que em todas as nações saibam o que fizeste. Sopra a cruz inocente, para nos salvar, tu morreste. Sopra a cruz inocente, para nos salvar, tu morreste. Mas vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, ele vivo está. Sopra a cruz inocente, para nos salvar, tu morreste. Mas vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Mas vivo está. Vivo está, vivo está. Vivo está, ele vivo está. Jesus, filho de Deus, ele vive não mais eu. Mas vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está. Mas vivo está. Vivo está, vivo está. Vivo está, ele vive está. Oh, oh, oh Oh, 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 oh